Fala, agradeço a todos os vídeos e a segunda vez, eu sempre transgredi meu de Copa 1 de 2017 Só que eu rogo, eu consegui ganhar a Copa Eu traçei aqui, jogando um pouquinho Eu só te solicitui o Jake e o Elbino Aí eu comecei outra Mas aí eu consegui, tá bom? Então... Cadê a França? França, o Porto não dá E bem Mas hoje eu vou jogar Copa 2 de 2017 E sim, Copa 2 de 2017 Pois é galera, então bora dessa vez com Copa 2 de Champions É Copa 2 de 2018 Tá bom, classificação, torneio ou desbloqueado? Bora em torneio, né? É, tá bom Tem Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá Paraguai, Peru, Uruguai, Estados Unidos, Venezuela Tem França não? Ah, tem, tem onde? Cadê que vai? Se você não tiver que fazer aqui em Japão Aqui é da África, os países da África Aqui, França Com França Jogador 2? Minha Deixa eu ver qual jogador que eu vou escolher Não, não, eu vou escolher o Marcelinho, segundo jogador Né? É, o jogador 2 É, o jogador 2 É, o jogador 2 É, o jogador 2 É, não dá o Marcelinho não? Ah, tem, tem Ah, tá desbloqueado Ah, tem, tem Ah, tá desbloqueado Marcelinho Agora, se vivo com... Pelo próximo fogo Ixi... Pelo bom Bora... Agora com o filho Viva, viva... Viva, viva... Viva, viva Enfernocai Capardo Polar Panda Se olhar Robin Paz desbloqueado Cyborg Jake Não, Bimam Bimam é melhor Pronto, jogador 3, bingo. Preparar. Bora lá. Ok, quarta de final. Começo pelas quartas de final. Ok. Quarta de final é... Tá, ok. Puxa, como é que... Bora, Marceline. Então, entendi. Não, mesmo com o Copa Tum 2017. Vai para o gol. Só que este aqui é o Copa Tum 2018, que é o Copa Tum campeão. Uau, caraca, mano. Só que é melhor este aqui. Gol. Agora é só o tutorial. Agora é que vai começar o jogo mesmo. Nossa, este aqui tem os gráficos maneiros. Com... Portas de final, chute inicial. França, zero... Esqueci o nome. Esqueci o nome. Esqueci o nome. É, o... qual é? Irã. É o Irã, né? Acho que é. Seu nome. Uau, bora lá. Como eu sempre fiz. E dessa vez que estou jogando Copa Tum 2018, Copa Tum campeãs. Mas... Bora, Bil. Não deixe o Jake encostar em você. Caraca. GOOOOOOOL. Aqui, ó. Copa Tum 2018. Eu acho que eles vão jogar da minha Copa Tum 2016, tá, galera? Não sei se eu vou fazer um gameplay. Mas hoje a gente vai ter várias também partes de Copa Tum... Champions, né? Copa Tum campeãs, quer dizer, Champions, né? Copa Tum campeãs, quer dizer, Champions, né? Campeãs. Ok. Eu queria fazer um gol com a Marcelino. O que é que eu vou jogar com a Marcelino? Hum, raio! Pô, quero um Marcelino. Não! Hum, tá bom. Bora fazer o segundo gol com... Yeah! Tá bom. Não toma bola, não me toma bola, não me toma bola! Uhul! Goool! Segundo gol de cima. Eu queria fazer o segundo gol com a Marcelino, né? Que ela é uma secundária, não, né? Um personagem. Ela é, tipo, uma personagem primária e secundária. E deu a menina, então. Ela reaparece muitas vezes e aparece várias vezes. Então eu vou deixar eles atacarem E eu vou deixar eles atacarem Porque eu quero Controlar o Marcelino E pegar esta bola Olha o Marcelino Pega agora o Marcelino Aê Vai lá Vai lá Marcelino Não deixa o Ibi de te pegar Caraca Gol da Marcelino 3 para a França 0 para o Irã É o Irã É o Irã E eu chamei de Irã Irã Tá bom Esse cara é bom Eles passam tipo a bola para trás Um filme Isso acabou Posta de ver agora Desse o que ele vai Está a custar Está a custar Está a custar Oh Caraca É? Não, ia dar raio nele Termina o tempo, termina o tempo, termina o tempo Não, toma uns um pouco em três Não é esse, daqui a um E esse é o Copa Tomba e os líderes Esse é a parte um, vai ter a parte dois também E se você quer jogar a Copa Turina, 2018 vai estar o link na descrição, mas vai estar o link também na descrição do navegador que eu estou jogando, não é o Google, tá? Não é o Google, o navegador que eu estou jogando é o Phoenix, é o que tem uma raposa segurando a bola, avançando com a bola, não é o Google. Não, isso está errado, vai, avançando com o Google, vai descer. Quero mais, quero mais, quero mais. Vem, vem aqui Pega Marcelino Yeah Deixa o spin, né Mais uma, ficando por aqui galera Não se esquece de deixar Vai até o próximo Até o próximo aqui Acabou O primeiro tempo Conseguimos, 3 a 1 Pois é galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até o próximo Tchau Até o próximo Se inscreva no canal Tchau